Quando iniciámos a nossa viagem, há 35 anos, sabíamos o que nos movia. Entregar o nosso melhor serviço. A nossa jornada revelou-nos o que é mais importante. As pessoas. Que, sendo diferentes, partilham entre si o foco, a determinação e o compromisso para entregarem o seu melhor, todos os dias. A audácia e o espírito empreendedor levam-nos mais longe. Superamo-nos a cada momento e fortalecemos-nos na diversidade. A diversidade faz parte do nosso ADR. Em equipa, construímos novos caminhos. Estratégicamente desenhados para transformar desafios em soluções. Trazemos um pouco de nós para tudo o que fazemos. E, em conjunto, criamos momentos que nos marcam. É lado a lado que desenvolvemos a resiliência necessária para ultrapassar qualquer desafio. A viagem que construímos juntos continua. Na normática, o que realmente importa, levamos connosco. Não é aceasta. tasks e metros Saam e o Chelsea tahina. Não é aceasta. Legenda por Sônia Ruberti